Música Vocês estão vendo este panorama magnífico aqui atrás de mim, essas montanhas e nevadas? Pois bem, eu estou na Áustria, eu estou precisamente nesse momento em Wattens e eu vim visitar o Museu Swarovski. Aqui em Wattens é onde tem a fábrica do Kristall Swarovski. O Kristall Swarovski existe há mais de 100 anos, porém a sua fórmula é secreta. Ele é um vidro como um outro vidro qualquer, porém ele tem alguma coisa a mais que é uma fórmula secreta que faz com que ele seja tão apreciado no mundo inteiro. E aqui é atrás de mim, o sol está bem nos meus olhos, e aqui atrás de mim são os Alpes austríacos. Eu estou aqui no sul tirolese, no sul da Áustria. E realmente é um espetáculo, gente, um espetáculo. Eu vou estar deixando com vocês as imagens aqui desse parque, que é do Parque Swarovski, do Museu, que dispensa palavras, porque é realmente magnífico. E esse cenário aqui maravilhoso dos Alpes, dos Alpes austríacos, a parte austríaca. Aqui atrás de mim é onde fica a fábrica da Swarovski, a fábrica que mais dá trabalho aqui para as pessoas que moram aqui em Váthens. Então aqui está, os Alpes. Realmente um lugar maravilhoso, um passeio belíssimo, que eu estou se amando cada minuto. Então eu vou deixar vocês com as imagens aqui de Váthens, do Museu, e aqui do Parque dos Cristais Swarovski. E a minha viagem, ela prossegue. Então eu deixo vocês com as imagens aí do museu, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. São peças exclusivas que não tem lugar nenhum do mundo, só aqui. Esse aqui é o museu, é a maior fábrica, a maior loja, inclusive, de produtos Swarovski, é aqui em Váthens. Então a minha viagem prossegue e eu espero que vocês gostem. Um beijo grande, gente. Fica ligado, porque o vídeo está demais, viu? Aliás, estou aproveitando, estou aqui gastando o meu alemão, viu? Estou caprichando, gastando aqui o meu alemão à vontade. Então é isso aí, gente. Fica com as imagens aí de Swarovski. Tchau, gente. Amém. 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 Amém.